Oi, gente! Novamente o Jeff aqui com você, novamente uma questão do Enem 2021, tá? Pra você que tá vindo aqui pela primeira vez no canal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela moral que você tá dando aqui. Pra você que já vem aqui há mais tempo, que já é assido frequentador no canal, mais uma vez, ó, brigadão mesmo por você estar aqui. E a gente vai resolver essa questão agora de maneira rápida, direta, pra não perder tempo, pra te mostrar que tem questão no Enem que você consegue resolver rápido, com bom senso, com raciocínio direto. Beleza? Vamos junto? Olha aí. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de cinco tecnologias mais proeminentes nas células de combustível, tá? Então, aqui eu tenho o tipo de célula de combustível, AFC, MSFC, PEM, PAFC, SOFC. São os tipos de célula. Temperatura operacional, eletróito. Eletróito é aquela substância que você vai colocar em água, dissolver em água normalmente, pra gerar muitos íons e conduzir corrente elétrica, tá? E as semirreações envolvidas nos eletrodos. Você repara que em todas elas, em todos esses tipos de célula, em todas as células, a gente tem duas semirreações. Uma sempre é de redução e a outra de oxidação. Aqui, por exemplo, você tá vendo os elétrons depois da setinha, não é isso? Isso indica que o meu reagente perdeu elétrons. Quando o meu reagente perde elétrons, ele sofre oxidação, tá? Então, aqui, ó, tá a semirreação de oxidação. Aqui, você tá vendo os elétrons antes da seta? Então, nesse caso, meus reagentes estão recebendo elétrons. Redução. Os mesmos elétrons que saem na oxidação são os que chegam aqui na nossa redução. Embaixo, novamente, um par com oxidação e redução. Aqui, de novo, um par. Oxidação, perda de elétrons por parte do reagente. Redução. Os reagentes ganhando elétrons. Sempre tem que ter oxidação e redução. Até porque é um processo eletroquímico. É uma bateria, tá bom? Então, entendemos o que tá rolando aqui. Vamos ao comando da questão, tá? A tecnologia testada... Aliás, perdão, perdão. Vamos voltar aqui. Já pulei um pedacinho. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam... Olha a informação importante da questão, tá? As que operam em baixos níveis de energia térmica... Opa! Baixos níveis de energia térmica. E, além disso, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Então, aqui eu tô reunindo as melhores condições operacionais para essas células. De posse dessas informações, a tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível que operar em baixos níveis de energia térmica e que operar em meio ácido. Então, primeira coisa. Meio ácido... Vamos ver aqui. Deixa eu sair da frente pra você ver do que eu tô falando. Vou me colocar aqui embaixo pra você. Bom? Então, meio ácido... Você tá vendo aqui, ó... Essa... Vou apagar aqui, ó... Só pra não parecer o que tá arriscado, pra você entender o que eu tô falando, tá? Essa semirreação, tanto anódica quanto catódica, ocorre em meio ácido. Meio ácido tem que ter H+. Aqui eu tenho OH-. Então, isso aqui, ó... É uma célula alcalina. Embaixo, não tô vendo de novo H+. O máximo que eu tô vendo é um CO2, mas o CO2 é um óxido ácido que promove a formação de um meio ácido se ele se dissolver em água. Aí forma um H2CO3 que vai liberar o H+. Não é o caso. O CO2 tá sendo produzido. Ele não tá reagindo, formando o ácido carbônico e gerando o H+. Já na última... No último par de semirreações, você tá vendo aqui o H+, ó... Caracterizando o meio ácido. Então, eu já sei que é uma dessas três. Pô, Jeff, mas qual das três eu vou escolher? Agora, qual é o segundo critério que foi dito? Aquele que opera em baixos níveis de energia térmica. Aí eu vou na temperatura. É melhor operar com uma temperatura de 60 a 100 graus Celsius? Ou de 175 a 200? Ou de 600 até 1.000? Eu não quero baixos níveis de energia térmica? Tá aqui, ó. Então, melhor célula, de acordo com as especificações, para operar em veículos automotivos, PM, letra C. Beleza? Curtiu? Então, dá aquela moral aqui pro Jeff. Deixa seu like, deixa a sua inscrição. Recomenda pros amigos esse canal, tá? Ajuda a gente aí a bombar cada vez, cada vez, cada vez mais. E aí a gente consegue crescer e ajudar mais e mais pessoas. Bom, muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço. E, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.